Beleza? Agora vamos começar as fases do Proton Man. E estamos de volta com mais Mega Man 5. E bora para a primeira fase do Proton Man. E até que a música é boa. Vou tentar não nubar. Pelo menos o outro desapareceu. Quase leva o dano. Eita! Pelo menos esses Tigris não te perseguem. Não te perseguem. Olha o lado bom. Aqui é só ameaçar, dar o salto. Se você não quiser gastar o Rush Kui, você pode usar o S Arrow. Bom, eu não sei o que o Beat faz. Eu só sei que no último chefe a gente pode usar ele para matar mais rápido. Ops! Dei spoiler. Me desculpe pelo spoiler, galera. Ah, mas... tipo... Mas depois vocês descobrem. Eu acho que é isso. Se não for, então eu não sei o que é. Até que eu estou indo bem, por enquanto. Rush Jet, o animal. Não é para eu ter feito isso. Eu fiz uma coisa bem arriscada. Meu Deus do céu. Não sei se eu estou jogando bem ou se eu estou jogando mal. Eita porra. Ah, não. Perdi a vida. Vai aparecer... Vai aparecer esse robozão aí. Que tira dano pra cacete. O merda. E aqui o Rush Jet. Ah, não. Beleza. Esse. 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 Acho que eu fiz uma coisa que é bem arriscada. Rush Quill. Tá. Não precisa se preocupar porque... Esse bicho não faz nada. Ele só fica te atrapalhando um pouco. Só que ele não faz nada. Tá. Eu vou carregar o Rush Quill. Tá. Eu vou carregar o Rush Quill. Bom. Os chefes das fases... Pronto. Mas são difíceis. Esse aqui eu preciso matar ele muito rápido. Que medo. Mata ele. Ô caceta. Tá. Morreu. É. Eu preciso matar ele rápido porque... Com o passar do tempo ele fica muito mais... Ele fica rá... Ele fica rá... Ele fica muito rápido. Aí vai ser... Muito difícil de matar ele. E agora bora pra segunda fase Maravilha Pra variar não tem nada Que se tiver, me desculpem se eu esqueci E aí eu fiquei parado igual a um idiota Tá, essa parte é um pouquinho difícil O bom é usar a arma do Star Crash nessa parte E aí E aí E aí E aí E aí Como eu vou pegar? Não sei Não vou pegar Ah, tem um E-Tank Tá, eu tô com sete vidas Que eu acho que não vou precisar tanto Mas Essa aqui Eu peguei essa aqui Mas antes E aí 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 Não, eu não quero tomar dano. Ah, o que eu fazia? Caraca! Filho da mãe. Droga, não deu certo. Se dropasse, se dropasse e tem que ser coisa boa. Caraca, eu estou muito desconcentrado aqui. Caraca! 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 Ai, meu botão de pular fica prendendo toda hora. Aí fica muito complicado. Que no caso é o X, que eu estou jogando jogo de NES no controle de PS2. Tá, mas eu acho que vocês não precisam saber disso. Ou será que sim? Por enquanto eu estou indo bem. Por enquanto, né? Ah, eu também posso usar a arma do Gravitman pra... Pra mandar esses helicópteros de cabeça pra baixo e eles irem pra outro lugar. Mas não é muito bom porque gasta arma e isso não é uma coisa boa. Deixa eu dar um jeito nesse filho da puta aqui. Ah, dane-se. Nossa! Nossa! Oh, coisa boa! Prisa! Prisa! Nossa! Nossa! Roushkuyu, pra que te quero? E essa parte lembra muito O Mario World Mas não tem problema Eu vou usar o Rush Jet Ai, idiota Ai, porra, vai vir um monte desse filho da puta Vai logo Aê Ush Ai Ah, não, 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 não Ai, morre logo Que droga, vai aparecer outro Consegui Ah, eu não acredito nisso Caralho Tá, se encostar nesses espinhos É morte instantânea Vida Cara, esse jogo tá sendo muito bonzinho comigo É assim que eu gosto Tá me dando muita vida Peraí Agora Vou ter que pegar o Time Mais um E-Tank Até agora Só tem um M-Tank Que recarrega todas as armas Acho que eles morrem com apenas um tiro Só Tá Esse é o terceiro Então esse com certeza é difícil Vamos lá Vamos nessa Tá Esse ataque Lembra muito ao Vile do Mega Minx3 Que eu não sei se vocês Se lembram Merda Ó Tá Eu não vou falar Ficar falando muito Maldição Ele vai me matar Morri Tá Acho que é um pouquinho fácil Eu só tenho que pegar o Time Dele E eu não faço isso Eu vou acabar morrendo Ai meu Deus do céu Ah, que se vai Eu vou deixar ele matar E dane-se Talvez eu tenho Sete vidas Ah E pronto Nossa, quanto sofrimento por isso Meu Deus do céu Mas isso não importa E agora Bora enfrentar Protoman Que essa parte eu vou ter que atirar nesse negócio Que vai fazer com que O chão Su... Ó Viu? Espera aí Nossa Viu? 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 Essa porra quase me acerta. Tem que prestar atenção. Au! Aê, morreu. Então esse não era o Proto-Man verdadeiro. E eu não preciso nem falar quem tá por trás de tudo isso, né? É, por essa você não esperava, Wiley. Vai aparecer o Wiley mexendo suas sobrancelhas. Que sensual. Nossa, que bosta! Então galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais do episódio do Mega Man 5. E já sabem, se gostou já dê o seu like. Comenta aí, se vocês são seus favoritos. E se inscreva no canal que isso vai dar uma grande ajuda. Isso vai dar uma grande força. Então eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.